Só que olha a chuva que tá vindo, galera. Desce o seu. Galera, amanheceu nubladaço aí a Raul do Cabo de novo, mas não tá frio. Tá gostoso a temperatura, a água não tá gelada aqui na prainha pelo menos. E, gente, tá muito transparente, muito transparente. Então não pode faltar aquele mergulho, aquelas imagens dentro d'água. Até porque hoje tá uma galera pra fazer o mergulho que vocês vão conhecer agora. A Laura vocês conheceram ontem, deu um alô no vídeo de ontem, né, Laura? E agora vai pra dentro d'água ver as tartarugas, ver a vida marinha. Aline e Edmilson, primeira vez mergulhando. Edmilson já sentiu que ele tá meio receoso ali, mas quando sai da água ele vai ver que foi tranquilo, foi seguro. E que vai se divertir muito, com certeza. Olha aquele brilho no olhar hoje. Vocês acompanhando a Laura, eu esqueci o nome. É falta de remédio. Ana Paula e o Douglas vão estar aqui na expectativa. E o? E o Cauã também aqui, que já conheceram ontem também. E quem vai mergulhar aqui, que nunca mergulhou, já mergulhou ou não, né? Não. O Carlos que nunca mergulhou, quem trouxe foi o filhão, é filho, né? O filho que mergulhou ano passado, a esposa mergulhou ano passado. Maneiro tê-lo de novo aí. E você, maneiro de ter aí fazendo mergulho com a gente. Tranquilo, obrigado. Você é a? Ana. A Ana. A Ana vai estar aqui na expectativa também. É a esposa? Esposa. Acho que a expectativa do maridão voltar aí inteiro só e salvo. Sacanagem. Não tem esse problema, não. Tá tudo certo. A gente já trabalha com mergulho, na verdade, há três anos antes do canal. Na verdade, eu já tinha trabalhado até em 2014 com mergulho. Já mergulho desde criança. Então, esse esporte, ele só vai ser perigoso pra aqueles que querem ir em alto nível. Que querem ir a 100 metros de profundidade. Que querem fazer caça submarina. Tem um certo risco. Mas esse esporte, você fazendo em lugar adequado, como aqui na prainha, praia do forno. Na maioria das praias de Arraial, não tem risco nenhum. É tranquilo. Tá? A não ser que pareça um tubarão, né? Não. Aqui eles são veganos. Vamos lá, vamos pra água, galera. Eu falei agora há pouco que a água tava clara, né? Muita gente deve ter pensado que eu filmar um pouquinho. Tava nublado. Mas não é isso. A água tá clara, fora nublado, fora sol. Claro que o sol, tem que ter uma noção melhor de como tá a qualidade da água. Já que abriu o solzinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês agora. Olha isso, gente. Olha esse brilho de piscina. E aí, tranquilo? Tirou onda? Vamos lá, vamos pra água. Vamos pro mergulho que aí tem muita coisa pra ver. Todo mundo já aprendemos a material e olha isso, gente. E aí, tranquilo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá fria e quente. Tá fria e quente. Às vezes fria, às vezes tá quente. Então tá bom. Pra aquele lado tá fria e pra aquele lado tá quente. Ah, então muda. Tá vendo? O outro muda. Eu falo pra vocês. E aí, gostaram, casal? Tchau, tchau, tchau. Maneiro, acabou aquela desconfiança. Não é um bicho sem cabeça. Maneiro, ótimo mergulho. Lindo demais. E olha esse salzinho abrindo aí. Olha que água, gente. Que maneiro. Mergulho concluído. E hoje tem um casamento pra gente registrar a tarde aí. E aí, que vamos pra praia do foguete, galera. Coisa do Sandy, que eu sempre filmo o Sandy e nunca filmo ela. E aí, tudo bem? Curti na praia. Não teve jeito. Foi mais um diazinho, né? Conheci esse dia maravilhoso que você tá marcando aí. Incrível, é incrível, é maneiro. Tem alguma coisa aqui que prende. Tem, não tem? Tem, tem. Rapaz, mas eu morri aqui em 2014. Final de 2014, 2015. Inteiro. Eu fui embora no dezembro de 2015. Eu voltei pra nossa clarema, eu era personal trainer. Cara, todos os meus amigos, eu te falei que ia dar errado. Eu te falei que ia dar certo. Meu irmão, a sensação é de que eu não tava em casa lá. Eu fiquei mais um ano e pouco, conheci a Vanessa. Fiquei um ano e pouco lá. Falei, Vanessa, vamos pra lá. Vamos pra lá. É doideira a cidade aqui, parece aquela ali do Lost. Não tem que voltar. Valeu, gente, boa praia. E aí, fala comigo. O Bruno, Bruno. O seu nome? Orlando. Orlando, galera, o Orlando seguidor. Belo Horizonte, abração pra galera de Minas. Abração pra Vander Lee, que é de Minas Ouro Preto. Doido pra conhecer lá a cidade dele. Minas eu também não conheço, quero conhecer BH. Com certeza, cidade maravilhosa. Orlando. Orlando, prazerzão. Igualmente, Bruno. E Orlando vai estar amanhã mergulhando com a gente aí. Vai estar preenchendo o fundo do mar. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, galera, que dia lindo. Galera, fim de tarde então aqui na Praia do Foguete. Praticamente pra do Pontal, a entrada do Cabo, acabou frio. Aqui já acabou frio, continuação na Praia do Forte. Nublou bastante, não choveu, mas fechou bastante aí as nuvens. Tá vindo a nuvem do Sudoeste meio grande. E aqui a gente vai fazer agora o registro de um casamento, galera. Coisa linda que tá. O Muniz. O Muniz, que é o cara que tem a licença pra fazer casamento nesse espaço. e pra fazer esse tipo de evento. Olha que legal. Vamos lá, vamos registrar, botar algumas imagens aéreas pra vocês aí. Pra mostrar como é que vai ser esse casamento lindo, galera. Pra você estar se organizando. O meu brother do canal da Sena, Bruno, também tá aí. E vamos lá, vamos registrar. Tá vendo que o solzinho não abriu, mas quem sabe ali mais a carta do pôr do sol não dá aquela luz. E fica mais sensacional ainda do que vai ser. E querendo convidar todo o Muniz aí pra você fazer o seu evento, é só falar com a gente aí, que a gente manda pra vocês, tá galera? A gente manda pra vocês, tá galera? A gente manda pra vocês, tá galera? Galera, a gente tá aqui no meio do casamento, Bruno, não? Filmando, Vanessa, eu. A ver, meu drone tá no alto, só que olha a chuva que tá vindo, galera. E vai chegar aqui muito rápido. Bruno, desce o seu. E tudo, como sempre, acontece na hora certa, galera. Uhul! E a gente acabou. Galera, o nosso rebatedor ficou pra dentro do lago na hora da chuva. Consegui! Uhul! Uhul! Rapaz, a estrutura toda. Boa o coração, boa a porta. E o cachorrinho tá ali aí? Estarquinho. Muniz, mais uma vez brigadão, meu camarada. Faz o trabalho com ele e a equipe aí, efetuado. Seja na chuva, seja no sol, porque tem histórico na chuva. Tamo junto, meu bradinho. E aí, Brunão? Que doideira, hein? Vocês não viram? A gente teve que descer o drone correndo, tudo correndo. Uma doideira. Doideira. Show, meu. A gente teve que descer o drone correndo, tudo 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 cor